Afinal de contas, quanto ganha um personal banker da Frank? Vem comigo que eu te explico. A resposta para essa pergunta é muito simples. Depende do quanto você comercializar por mês. Quer ver alguns exemplos? Olha só. Se você comercializar um crédito imobiliário no valor de R$ 400 mil, fizer um financiamento de veículos de R$ 50 mil, um empréstimo com garantia de imóvel de R$ 250 mil e uma carta de R$ 50 mil de consórcios, você leva para casa mais de R$ 13 mil. Quer um exemplo de comissionamento para a pessoa jurídica? Olha só. Se você fizer um capital de giro no valor de R$ 500 mil, você leva para casa R$ 10 mil. É isso mesmo, R$ 10 mil em apenas uma operação. Já se, por exemplo, você fizer um convênio de crédito consignado privado, para uma empresa de mais de mil funcionários, você garante R$ 32 mil com pagamento à vista. Esses são apenas alguns exemplos. Lembre-se que no seu aplicativo Bifrank para o computador ou também para o celular, existe um simulador de comissionamento em que você pode ter uma ideia melhor do quanto pode ganhar. Música 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 Música